Olá! Neste vídeo, vamos mostrar como inserir armaduras nos pisos da doca e do galpão, utilizando o método Rebar Set, ou conjunto de barras. O método Rebar Set, possui diversas opções de inserção de armadura. Neste vídeo, vamos mostrar uma outra forma de inserir armaduras na laje, usando uma das ferramentas que ainda não foram demonstradas. Podemos visualizar que os pisos encontram-se em níveis e classes diferentes. Clicando-se duas vezes sobre cada elemento, no painel de propriedades verificamos que o piso do galpão encontra-se na classe 11, enquanto o piso da doca na classe 1. Para facilitar a visualização dos elementos que pretendemos trabalhar, e deixar a vista limpa, podemos, por exemplo, configurar filtros, criar vistas padrão dos elementos ou nos níveis necessários. Neste caso, por meio do atalho Ctrl-I, vamos acessar a janela de vistas e abrir a vista na elevação 0, onde os pisos estão destacados. Note que tanto o piso da doca quanto o piso do galpão se iniciam a partir do eixo 1. Portanto, na lista de vistas, também podemos abrir a vista do eixo 1, onde ambos os elementos estarão em destaque e com uma visualização mais limpa, sem interferência de outros elementos. Caso haja necessidade de visualizar outros elementos nessa vista, nas propriedades da vista, podemos ajustar a sua profundidade. Na aba Armadura, localizamos as ferramentas do conjunto de barras ao lado esquerdo e as ferramentas do grupo de barras ao lado direito. Uma das formas de inserir a armadura na laje é utilizando a ferramenta por face do conjunto de barras. Ao habilitarmos essa ferramenta, em seu menu contextual, temos as opções de inserção da armadura considerando as faces do objeto, como, criar na face próxima, na face posterior, no eixo longo, no eixo curto, criar em ambos os eixos, na face inteira, em área retangular, ou em área poligonal. Vamos optar por criar na face mais próxima. As opções criar no eixo longo e no eixo curto, quando unilaterais, são ajustadas automaticamente pela ferramenta, conforme o posicionamento do mouse. Vamos começar inserindo a armadura pelo piso do galpão, representado pela classe 11. Ao posicionarmos o mouse sobre o elemento, são mostradas essas três linhas, que indicam a direção em que as barras serão inseridas. Ao mudarmos a posição do mouse, o direcionamento é alterado, permitindo definir em qual eixo inserir as armaduras. No menu contextual, no caso da criação em ambos os eixos, a representação é feita por uma malha, e o posicionamento do mouse não terá influência na criação das barras. Como mencionado em aulas anteriores, ao trabalharmos com o método conjunto de barras, é necessário manter a ferramenta de modificação direta ativada, para que as opções do menu contextual sejam executáveis. Considerando a face mais próxima e a criação em ambos os eixos, posicionar o mouse sobre o elemento, e ao identificar a face desejada, clicar com o botão esquerdo do mouse para confirmar a criação. Interromper o comando. Ao aproximarmos a vista, podemos notar que as barras estão sobrepostas na mesma camada, necessitando de ajuste. Para corrigir a sobreposição, selecione o conjunto de barras. Em seu menu contextual, encontramos opções de controle de camadas, exclusivas do método Rebar Set. Vamos utilizar a opção Mover para dentro de uma camada, para organizar as armaduras em camadas diferentes. É importante notar, que não temos uma barra que cubra o comprimento total da laje. Por exemplo, em uma das direções, temos 50 metros, ou 5 mil centímetros como mostrado no vídeo, pois estamos usando unidades em centímetros. Não temos uma barra que possibilite trabalhar de forma contínua e integral. Portanto, será necessário seccionar as barras em tamanhos comercialmente disponíveis. Com a ferramenta de modificação direta ativa, ao selecionar as barras que possuem o comprimento de 50 metros, a barra de ferramentas do conjunto de barras será exibida. Vamos utilizar a opção Separador, para adicionar as divisões nas barras conforme os tamanhos desejados. Com o comando Ativo, ao nos aproximarmos das barras, podemos ver algumas cotas indicando o quanto estamos cortando a barra. Ao movermos o mouse, o tecla nos mostra o comprimento da barra de ambos os lados do corte. Vamos mover o mouse até que o comprimento alcance 12 metros, e em seguida, clicar com o botão esquerdo do mouse para realizar a divisão. Feito isso, podemos notar a divisão representada pela linha amarela, bem como a realização do transpasse e da junção das barras. Essas linhas de modificação podem ser selecionadas e editadas, quando a ferramenta de modificação direta está ativa, e na aba Armadura. Em Visualização, podemos habilitar ou desabilitar a visualização, dos diferentes tipos de linhas de modificação. Agora, vamos selecionar a linha de divisão, para acessarmos as propriedades do separador de barras no painel. Podemos ajustar várias propriedades, como as barras afetadas. Neste caso, vamos considerar um para um, o que significa que todas as barras pelas quais a linha passar, serão afetadas pela divisão. Se necessário, podemos ajustar a primeira barra afetada. Neste exemplo, todas as barras serão divididas, então podemos manter a primeira barra afetada como alto, pois isso não impactará a criação. Em Tipo de divisão, é possível escolher entre polimento ou dobra. Neste caso, vamos manter como polimento. Mais abaixo, podemos ajustar as características da divisão. Para polimento, podemos configurar, o tipo de sobreposição. O comprimento da dobra, que indica o comprimento do transpasse para cada lado a partir da linha de divisão. O lado da dobra, que representa a posição da linha, ou seja, se ela ficará ao meio, à esquerda ou à direita do transpasse. E a posição da junção, que pode ser em paralelo ou na parte superior. Também podemos ajustar a alternância. Por exemplo, a opção Alternar à esquerda irá alternar a posição da linha uma vez ao centro, e outra à esquerda, e assim sucessivamente. Como desejamos manter a linha de divisão ao centro, podemos manter como sem alternância. Após finalizar os ajustes, clicando em Modificar, visualizamos as alterações. Para verificar se as barras estão com um comprimento de 12 metros, basta selecioná-las, e com o botão direito do mouse, visualizar suas informações. Para facilitar a criação das divisões, podemos copiar essa linha de divisão a cada 12 metros ao longo das barras. E após fazer isso em um sentido, para as barras da camada inferior, repita o mesmo procedimento para ajustar a camada superior no outro sentido. Em lajes de maior espessura, como é o caso da doca, é possível adicionar a armadura por face, tanto na face superior, quanto na face inferior. Da mesma forma, ajuste as propriedades da armadura e as divisões conforme demonstrado anteriormente. Na próxima aula, explicaremos como funciona a inserção de telas utilizando os componentes do software Tecla. Esse vídeo se encerra por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho